Olá, hoje você vai entender direito as principais mudanças trazidas com a entrada em vigor da lei 14.532 de 2023 que equiparou a injúria racial com o crime de racismo tornando-a imprescritível e inafiançável. Eu sou Fátima Alchoa e estou aqui com os meus dois convidados que vão destacar entre outros pontos as alterações legislativas e a interpretação dada até então pelo Superior Tribunal de Justiça e o Poder Judiciário de um modo geral. Começo cumprimentando o juiz federal Fábio Roque que é doutor e mestre em Direito pela Universidade Federal da Bahia, onde também é professor adjunto. Além disso, ele é professor do Programa de Mestrado em Direito da Universidade Católica de Salvador. Doutor Fábio, muito obrigada pela participação desde já. Muito obrigado, Fátima. É um prazer estar aqui. Agradeço a você, a toda a equipe, a todos aqueles que nos assistem. Cumprimento o meu amigo professor Vinícius também e seguiremos aqui à disposição para essa troca de ideias no dia de hoje. Prazer todo nosso. Como já antecipado, nosso outro convidado é o advogado criminalista Vinícius Assunção. Ele é vice-presidente do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, o IBCCrim. Também é professor de processo penal e doutorando em Direito pela Universidade de Brasília. Muito obrigada, doutor Vinícius, por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço essa oportunidade, Fátima. Quero agradecer o convite e dizer que é uma honra estar aqui ao lado de o professor Fábio Roque, que é uma referência para mim, um grande amigo. Tenho certeza de que um tema tão relevante vai ser muito bem estudado hoje aqui neste encontro. Bom, e a gente começa com o professor Fábio. Pra situar quem nos acompanha, eu sempre gosto e tento começar a conversa com perguntas mais basilares pra no decorrer da entrevista a gente aprofundar a temática. Então, eu gostaria de saber o que que se entende, professor Fábio, por injúria e qual a diferença para injúria racial? Vamos lá. A injúria é um crime contra a honra, prevista lá no Código Penal, no artigo 140. Pela literalidade do artigo, injuriar seria ofender a dignidade ou decoro. Mas, de uma forma mais prática, o que seria isso? Injuriar é adjetivar pejorativamente, é a utilização de expressões depreciativas, o que pode se dar exatamente por escrito, verbalmente, gestualmente, simbolicamente. Então, isso caracteriza a injúria. Pode ou não ser o emprego de expressões de baixo calão. Por sua vez, a injúria racial também consiste em ofender a dignidade ou decoro. Também consiste em utilizar de forma depreciativa determinados adjetivos, mas fazendo alusão a elementos de raça, cor ou etnia. E o que seria, para nossa legislação, a ideia de raça, cor, etnia? Aqui é muito importante a gente compreender que existe um certo descompasso entre a nossa legislação e aquilo que, efetivamente, nós temos nas descobertas mais avançadas do campo da ciência, do campo da genética, que hoje, depois do mapeamento do DNA, hoje se questiona a própria existência de raças humanas. Existiria uma raça humana, biologicamente falando, fisiologicamente falando. Mas, como o direito trata não apenas daquilo que é real, mas também daquilo que é tratado como real, que é definido como real, ou seja, se no imaginário coletivo as pessoas continuam a identificar pessoas de acordo com grupos raciais e continuam a discriminar por conta desses grupos raciais, dessas categorizações, então o direito precisa continuar a trabalhar com essa ideia. Então, o que seria a raça, juridicamente? A raça diria respeito a um conjunto de características fisiológicas, fisiológicas, biológicas, fenotípicas e, por sua vez, cor, diria respeito a própria cor da pele e etnia, que seria uma concepção um pouco mais ampla, diria respeito não a características fenotípicas, mas sim a um grupo de características culturais relacionados à mesma língua, costumes, crenças, práticas de um modo geral. Então, quando é que a gente teria a injúria racial? A injúria racial seria ofensa à honra de uma pessoa, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro por intermédio de expressões depreciativas, utilizadas verbalmente, por escrito, ou simbolicamente, ou gestualmente, em que se faz menção a elementos de raça, de cor ou de etnia. Professor Fábio, bem lembrado, cientificamente falando, os seres humanos, eles não são divididos por raça, isso é sempre importante a gente considerar e lembrar, parece que a gente de vez em quando se esquece, enfim. Agora, professor Vinícius, antes da vigência da lei 14.532, do que que ambos os crimes de injúria racial e racismo, eles se diferenciavam? Bem, antes da alteração recente, de 2023, nós tínhamos um contexto bastante específico, e ele chegava a ser bastante replicado em relação aos momentos em que nós explicávamos a diferença entre essas duas condutas. A injúria, e inclusive a injúria que é aquela injúria qualificada, a injúria que era chamada de injúria racial, hoje também chamada de injúria racial, mas com outra tipificação, outra alocação na legislação, essa injúria racial, ela tinha algumas características, segundo uma interpretação tradicional da norma. E que características seriam essas? A injúria racial, ela seria um crime que dependeria de representação, ou seja, dependeria de uma manifestação de vontade da vítima, no sentido de que houvesse a percepção criminal. Essa injúria racial não seria imprescritível e seria afiançável. Essas seriam, talvez, as principais características para que a gente possa distinguir, segundo, repito, essa interpretação tradicional, aquilo que era a injúria racial do racismo. O racismo, portanto, um crime previsto em uma norma própria, a norma 7716, e essa norma, prevendo o crime de racismo, traria uma conduta que, diferentemente da injúria racial, seria dirigida não a uma pessoa específica, ou a pessoas específicas, mas o racismo a um grupo indeterminado, e ao qual eu me dirijo a este grupo indeterminado, atribuindo características negativas, depreciando esse grupo em razão da sua raça. E o racismo, portanto, previsto em lei especial, o racismo tinha características muito próprias também, especialmente aí, o fato de que o racismo era um crime de ação pública incondicionada, e um crime em que a imprescritibilidade, por decorrência, inclusive, de expressa previsão constitucional, a imprescritibilidade estava dada. Essas seriam as principais características. Obviamente, nós tínhamos outras, como, por exemplo, a pena, que também não eram apenas semelhantes nos dois diplomas. Professor Fábio, e quais foram os diplomas normativos afetados pela nova legislação que entrou em vigor em janeiro deste ano de 2023? Perfeito. Nós tivemos uma alteração relevante na lei 7.716, que o professor Vinícius citou há pouco, e tivemos uma mudança também no próprio Código Penal, no artigo 140, parágrafo 3º. Então, em suma, o que é que fez a nova legislação? A gente tinha essa discrepância legislativa, em que a discriminação e o preconceito racial estavam na lei 7.716, com condutas como obstaculizar o exercício de determinados direitos. Então, a empresa que não contrata funcionários de determinado grupo racial, ou que não admite clientes de determinado grupo racial, estabelecimento escolar que não admite estudantes de determinado grupo racial, esses são alguns tipos penais previstos na lei 7.716. E a gente tinha, no artigo 140 do Código Penal, a injúria racial. O artigo 140, a injúria, e o parágrafo 3º tratando da injúria racial. O que faz a nova lei, a 14.532, agora de 11 de janeiro de 2023, é exatamente deslocar a injúria racial de dentro do Código Penal para dentro da lei 7.716, extirpando a divergência que se construiu pela doutrina mais clássica e majoritária, que o professor Vinícius mencionou há pouco, extirpando a ideia de que a injúria racial não seria espécie do gênero racismo e que, portanto, não seria imprescritível, a ação penal seria outra, enfim. Então, a mudança, Fátima, é exatamente nessas duas leis. É retirar a injúria racial de dentro do Código Penal e colocá-la dentro da lei 7.716, a nossa lei de preconceito. Ainda com você, professor Fábio, e agora me referindo ao Superior Tribunal de Justiça, antes da vigência da nova lei, vários julgados deram visibilidade a essa problemática racial, entre eles o RHC 158-580, quando a sexta turma aqui do STJ usou a expressão racismo estrutural ao verificar ilegalidades na abordagem policial de suspeitos, escolhidos muitas vezes em razão da raça e da condição econômica pelas forças de segurança. A gente pode, então, perceber uma evolução jurisprudencial ao longo dos anos com o propósito de coibir condutas racistas, professor Fábio? Acredito que sim, Fátima. Eu realmente considero esse um precedente muito importante na jurisprudência brasileira. Creio que demorou bastante, tem demorado bastante, mas finalmente nós estamos nos dando conta de que o judiciário, o poder público de um modo geral, o Estado de um modo geral, ele não pode silenciar e ele não pode fechar os olhos para o reconhecimento de que a manifestação do poder punitivo do Estado, ele deve ser em consonância com a estrutura sociorracial do nosso país. Nós levamos muito tempo transplantando doutrinas estrangeiras, construídas para realidades muito diferentes das nossas, e eu não estou dizendo que elas não tenham as suas utilidades, evidentemente possuem, mas é muito importante que a gente compreenda a forma como está estruturada a sociedade brasileira e a forma como é disseminada esse racismo, a forma como nós temos um poder punitivo que se manifesta a partir de uma estrutura social que é herdeira do escravismo, a partir de uma estrutura social que ainda tem a chaga aberta das consequências de uma abolição jurídica estruturada de uma forma absolutamente atabalhoada e muito recente, são apenas 135 anos, historicamente é muito recente. Nós saímos de um momento em que a legislação brasileira adotava uma postura despudoradamente racista, como era o Código de 1890, que criminalizava condutas perpetradas majoritariamente pelos ex-escravizados, passamos para uma legislação que é uma legislação de combate ao racismo, uma legislação que é para combater as práticas racistas, mas não podemos fechar os olhos para o fato de que muitas vezes esse racismo está nos escaneios da atuação do poder público e isso precisa ser identificado nos julgamentos. Então esse é um precedente extremamente relevante, um leading case que realmente pode abrir uma nova linha de frente na jurisprudência dos tribunais superiores e por essa razão a gente precisa realmente acompanhar com muito vagar, com muita cautela, mas de forma entusiástica, eu diria. Agora falando em termos de leis, professor Vinícius, de que forma transcorreu a evolução legislativa contra o racismo até culminar, enfim, na edição da Lei 14.532 de 2023? Em sua avaliação, então, qual ou quais os motivos que resultaram na necessidade da alteração legislativa para equiparar a injúria com o racismo? Então, Fátima, na verdade a minha percepção é de que nós tínhamos um problema prático e acho que esse problema prático acabou suscitando as mudanças que se deram primeiro no nível jurisprudencial e houve uma série de discussões e questionamentos acerca disso, porque de fato há uma linha, uma forma de enxergar a decisão judicial como uma maneira de interpretar aquilo que já estava tão consolidado, há uma forma de enxergar isso como um equívoco. Particularmente não é o meu entendimento, naquele momento eu entendo que o STF tomou uma posição acertada ao equiparar a injúria racial ao racismo, porque de fato essa distinção é uma distinção por demais artificial. Dizer que quando alguém se dirige a uma pessoa específica, ela não está manifestando racismo porque não se enquadra aquela conduta na lei específica que trata dos crimes de racismo, me parecia um equívoco. E essa distinção artificial foi revertida, por assim dizer, pelo STF, mas de fato nós não tínhamos uma lei para deixar de maneira mais nítida, mais taxativa essa questão. E aí a mudança legislativa veio acalhar no sentido de trazer a roupagem jurídica explícita para aquilo que gerava um problema prático. E qual era o problema prático de maior monta? Me parece que era o fato de que a injúria racial, que estava lá no artigo 140, parágrafo 3º, e essa correção quem faz é a nova lei, a injúria racial dependia de representação. Essa era uma questão forte. E o outro ponto, e isso já havia sido corrigido, entre aspas, pelo STF, o outro ponto era a questão da prescritibilidade de uma conduta que a outra não apresentava de modo igual. Então, a mudança legislativa, ela faz um movimento para tentar corrigir essa distorção prática, que é o fato de que muitas vezes a vítima do racismo, seja injúria racial, seja o racismo da lei especial, mas especialmente o racismo do 140, parágrafo 3º, antes da mudança, essa vítima do racismo, ela não se manifestando no sentido de que desejava ver a percepção, aquela conduta restava impune, restava não apresentada à autoridade policial, não havia como movimentar o poder estatal para punir aquele fato. Com a mudança legislativa, agora nós já não dependemos da representação, que é o termo técnico para essa manifestação da vítima. Ao mesmo tempo, a lei também agora, de maneira bastante incisiva, apresenta uma nova pena, e essa nova pena, que muda, inclusive, o patamar em que eu enquadro aquela conduta, em termos de possibilidade de acordos processuais, em termos de possibilidade de benefícios, como a doutrina majoritária se refere, benefícios na percepção criminal, essa mudança da lei também evita, ou tenta evitar boa parte dessas possibilidades, como a suspensão condicional do processo, como, eventualmente, a transação penal, que, de resto, já não cabia para a injúria racial, mas essas saídas consensuais do processo penal, elas ficam mais restritas com essa mudança legislativa. Então, essa mudança vem para corrigir algumas distorções da prática, que faziam com que condutas que são graves acabassem, eventualmente, não sendo punidas. Bom, é muito... Por favor, por favor, professor Fábio. Me permite só um adendo para eu aproveitar a pergunta, porque o professor Vinícius, ele toca num ponto que eu acredito que precisa ser reiterado aqui, enfatizado, que é a construção artificial da distinção entre racismo e injúria racial, que a gente vai encontrar em quase todos os livros de direito penal. E aí, pegando o gancho da pergunta de Fátima, eu ousaria dizer, talvez seja acusado de, talvez, uma conclusão assodada, e também não sei se Vinícius vai concordar comigo, mas, depois da Constituição, essa, a Lei 14.532, me parece a lei mais importante na questão relacional do combate ao racismo, mais até do que a 7716, quando ela nasceu. E eu vou, de forma muito breve, para não tomar muito tempo aqui, mas eu vou tentar explicar o meu ponto de vista, por que eu penso assim. Primeiro que é muito importante a gente lembrar que essa ideia de uma legislação combatendo o racismo no Brasil era muito recente. Nós tivemos, como eu dizia a poucos instantes, uma legislação que, no final do século XIX, começo do século XX, era uma legislação racista. Não era uma legislação que simplesmente fechava os olhos ao racismo. Era uma legislação racista, era uma legislação que criminalizava os ex-escravizados e descendentes de escravizados. A gente teve um Código Penal em 1890, veja que a proclamação da República vem em 1889. A Constituição Republicana é 1891. Nesse meio tempo, em 1890, os republicanos, antes mesmo de aprovarem a Constituição, eles aprovam o novo Código Penal, porque o Código Penal anterior, que era o de 1830, ele não tinha uma criminalização específica para os escravizados que eram punidos de forma bárbara pelos próprios escravocratas. Agora, que estavam libertos, juridicamente falando, então havia a necessidade de uma legislação especificamente para os ex-escravizados. Então, a gente tem um Código Penal de 1890 que vai criminalizar a capoeira, que vai criminalizar o candomblé, a Constituição do ano seguinte vai assegurar a liberdade religiosa, mas o candomblé não era considerado religião, então ele era criminalizado. Então, vão criminalizando condutas que eram praticadas em sua grande maioria pelos ex-escravizados e seus descendentes. E, sobretudo, criminaliza a vadiagem, que até hoje está na lei como contravenção penal, na época era crime. E vadiagem foi a forma que o Estado brasileiro encontrou para prender pessoas negras que eram encontradas na rua e não conseguiam comprovar que estavam trabalhando. Então, aboliço a escravizão. Não se oportunizou trabalho, estudo, inserção social, políticas sociais, transferência de renda, saneamento básico, moradia, absolutamente nada. Quando a pessoa ia para a rua tentar fazer um bico para conseguir sobreviver, ela é enquadrada no crime de vadiagem e era encarcerada. E o encarceramento começa a partir daí. Aí, a gente vê um longo período em que a legislação brasileira já não adota uma postura abertamente racista, mas também vai fechando os olhos para o racismo. Talvez uma primeira manifestação fosse a lei antiga, a lei Afonso Arinhos, que era o senador da República, que propõe um projeto de lei que se torna a lei. Quando ele foi a uma confeitaria no Rio de Janeiro e o seu motorista, que era um homem negro, foi proibido de entrar por ser negro. Aí ele propõe um projeto de lei para criminalizar, mas de uma forma muito incipiente ainda, como a gente costuma dizer no Brasil, uma lei que não pegou, ou seja, uma lei sem muita eficácia social. Aí vem o grande marco que é a Constituição de 88, estabelecendo o racismo como crime afiançado e imprescritível. E vem no ano seguinte, 1989, a lei, essa lei, 7.716. E por que eu considero que a lei atual chega a ser mais emblemática? Porque a 7.716, a pretexto de regulamentar o artigo 5, inciso 42, que diz que o racismo é crime afiançado e imprescritível, ele cria os chamados crimes de discriminação e preconceito racial. Preconceito e discriminação. E aí se deu a ideia de racismo e aí aquelas condutas que a gente falava que vão criando obstáculos ao exercício de direitos. Mas não se criminalizou nesse primeiro momento exatamente a injura racial. E como nós sabemos, o racismo brasileiro, ele tem suas particularidades. Primeiro que é o racismo extremamente covarde. O racismo brasileiro, ele não se apresenta como racismo. O racismo brasileiro, ele tenta levar a cabo o mito da democracia racial, dizer que não há racismo e que não sou racista, tenho uns amigos racistas, o primo do cunhado do meu parente é racista, ou melhor, eu tenho um parente negro, eu tenho amigos negros, eu tenho, enfim. Então o racismo brasileiro, ele vai se difundindo de geração em geração por intermédio daquilo que hoje a gente chama de racismo recreativo, que até está na nova lei, a gente vai falar sobre ele daqui a pouco. As piadas, entre aspas, racistas, as ofensas em tom de brincadeira, isso vai fazendo o racismo se fortalecer de geração em geração. E para isso não havia crime. Então a injúria racial, ela vem exatamente em uma sociedade que estava muito acostumada a fazer as piadas ofensivas com pessoas negras. Aí vem a injúria racial e se cria, eu vou pegar de empréstimo as palavras do professor Vinícius, se cria essa distinção artificial entre o que é racismo e o que é injúria racial. Aí se diz que não, o racismo é só o que está na 7716. O que está no Código Penal é injúria racial, que não é racismo. Mas veja, a lei não estabeleceu essa distinção em momento nenhum. A Constituição não estabeleceu essa distinção em momento nenhum. O que acontece é que a gente tem um gênero racismo que tem várias espécies, entre eles o preconceito, a discriminação, que é o preconceito em ação, e a injúria racial. Então a injúria racial, ela é e sempre foi manifestação de racismo. Todo mundo, quando a gente vê notícias esportivas de jogadores de futebol negros na Europa com a torcida imitando macaco, a figura do macaco historicamente utilizada para desumanizar pessoas negras. Todo mundo diz, o jogador fulano sofreu racismo. Mas quando eu vi aqui para o Brasil, não, isso não é racismo, é injúria racial. Como que isso não é racismo? É evidente que isso é racismo e essa é a forma, uma das formas mais violentas e mais comuns de racismo. E era muito difícil a gente aplicar 77 e 16, porque você tinha no Brasil pessoas negras que não eram contratadas, pessoas negras que não eram admitidas em associações, em clubes, em clubes de carnaval aqui em Salvador, blocos de carnaval aqui em Salvador durante muito tempo. Basta ver as notícias na década de 90. só que não tinha, muito difícil você provar, porque geralmente a pessoa, como eu dizia, o racismo covarde do Brasil, ele não se manifestava e não dizia não estou contratando porque é uma pessoa negra. Então era muito difícil na prática você enquadrar no 77 e 16. E por outro lado, o chamado racismo recreativo ou as ofensas com alusão à raça, essas que eram muito comuns, eram enquadradas na injúria racial e não eram considerados racismo. Então concordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal, inclusive o leading case foi do STJ, depois foi uma decisão também do Supremo Tribunal Federal, concordo com o professor Vinícius. Injúria racial é uma espécie do gênero racismo e portanto sempre foi crime na fiançada e prescritível. Mas a doutrina brasileira, lamentavelmente, criou muita resistência a isso, criou a ideia falsa de que havia uma distinção entre racismo e injúria racial, criou a ideia de que isso seria uma analogia em Malantarten, né, uma analogia prejudicial ao réu, quando em verdade nunca foi. E essa lei é extremamente importante exatamente porque espanca qualquer dúvida em relação a isso. Agora não há mais a menor dúvida de que injúria racial é espécie do gênero racismo. Se antes o problema era porque a injúria racial não estava na lei 77 e 16, agora fica muito evidente, a injúria racial está na lei 77 e 16, ninguém mais pode dizer que não é racismo, ninguém mais pode dizer que não é imprescritível, que não é inafiançável, agora está expresso e por isso, pelas particularidades do racismo brasileiro, eu considero, talvez de uma forma um pouco assodada, eu repito, mas eu considero essa lei, depois da Constituição, considero a lei mais importante que nós temos até o momento no combate ao racismo. Eu intervi aqui, mas eu creio que esse registro precisava ser feito porque eu concordo totalmente com o que disse o professor Vinícius nessa construção artificial entre o que era racismo e o que era injúria racial. Extremamente válida a sua intervenção, professor Fábio, inclusive esse apurado aí de forma bem resumida e sucinta sobre o lado histórico, sociológico e legislativo, muito importante esse destaque que o senhor deu. E também é importante destacar que o assunto de hoje, sobre o qual a gente conversa aqui no Entender Direito, que é a equiparação da injúria racial ao racismo, é um dos frutos do trabalho de uma comissão de juristas, presidida pelo ministro aqui do STJ, Benedito Gonçalves, que apresentou no fim de 2021 um relatório de mais de 500 páginas com propostas para adotar o sistema jurídico brasileiro de instrumentos capazes de enfrentar os problemas históricos ligados ao racismo estrutural. E também vale destacar que essa comissão foi instituída após o caso de um homem negro que foi espancado até a morte por dois homens brancos dentro de um supermercado em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E o crime foi em novembro de 2020, foi filmado por testemunhas e a brutalidade chocou o Brasil, enfim, chocou o mundo. Diante de toda essa evolução jurisprudencial e legislativa aqui no Brasil, é possível, professor Vinícius, se falar em fortalecimento recente da luta antirracista? E diante também do apurado que o professor Fábio bem se referiu, bem destacou. Ah, com certeza. O professor Fábio é sempre uma referência, é sempre muito bom ouvi-lo. Sua pergunta é muito boa, Fátima, e é uma pergunta que não tem uma resposta simples e eu vou tentar sintetizar. Bem, eu acho que nós estamos tendo a possibilidade de discutir a questão racial em espaço público de forma mais incisiva, com mais vozes sendo escutadas. E isso não necessariamente significa que nós estamos conseguindo develar o racismo na nossa sociedade. E eu falo da complexidade da resposta justamente porque eu, enquanto um homem negro, advogado, que me proponho a pesquisar o direito e entender as estruturas da nossa sociedade, especificamente em uma questão racial, eu me deparo e me frustro o tempo todo com o fato de que, ainda hoje, no ano de 2023, apesar de todo esse intenso debate, apesar de estarmos aqui tratando desse assunto, desse assunto ser tema de seminários, de simpósios, de discussões das mais diversas, de figurar na mídia de forma ampla, nós continuamos assistindo episódios cruéis, dos mais violentos, à luz do dia, de racismo. Então, sim, nós temos um avanço da luta antirracista, não tenho dúvida. E acho que, nas últimas décadas, talvez o que mais se tenha conseguido é conseguir expor realmente isso nesses espaços de debate. Porque, de fato, o movimento negro, e até me corrijo, os movimentos negros, especialmente os movimentos de mulheres negras, já vem pautando a questão racial há muito tempo. Há muito tempo. A história de vida das pessoas negras neste país é, por si só, ainda que individualmente considerada, uma história de resistência. E isso é luta antirracista antes de qualquer coisa. mais recentemente, com a pujança desse debate, e que não se dá, a pujança não se dá por uma concessão da branquitude, mas pela força dos movimentos negros em conseguir articular, em conseguir pautar esse debate, mais recentemente nós temos tido um ganho, que certamente não é o principal, mas é um ganho relevante, que é a branquitude, ou melhor, algumas pessoas brancas, que têm se tornado aliadas desse debate. E esse debate, portanto, ganha outro patamar, outro patamar. Então, eu não tenho dúvidas, do meu ponto de vista, que nós estamos numa quadratura histórica diferenciada, que vai nos colocar diante de um grande paradoxo, que é a convivência do racismo, ainda com muita força, com muita força, embora nós tenhamos espaços de debate, nós tenhamos a possibilidade de estar aqui, estarmos aqui, nós dois homens negros, debatendo isso num espaço tão amplo, tão importante, dentro da comunicação brasileira. Isso não é algo comum, isso não é algo que, historicamente, tenha ocorrido à miúde. Muito pelo contrário, ainda hoje é uma exceção. Então, nós temos um avanço, isso me parece inegável. Ao mesmo tempo, nós ainda assistimos pessoas negras sendo assassinadas à luz do dia pela força, pelo aparato repressivo estatal. E isso é de um paradoxo, ou um aparente paradoxo, mas... E aí, aproveitando a última intervenção do professor Fábio, vai muito bem, ou está muito bem explicado, pela maneira como o racismo se apresenta na sociedade. A sociedade brasileira é marcada por um racismo que algumas pessoas confundem, dizem que ele é menos racismo, ou é menos grave do que o racismo, por exemplo, nos Estados Unidos, ou do que foi o racismo na África do Sul, e muito pelo contrário. Eu acho que nem vale fazer essa comparação. Eu digo que comparar essas misérias não é aqui o objetivo de forma alguma, mas é importante pontuar que o racismo no Brasil tem essa peculiaridade de ser um racismo que é tão ostensivo quanto insidioso. Ele está tão aparente, tão na nossa vista, tão na nossa frente, quanto, ao mesmo tempo, ele se dá de maneira sorrateira. E a pessoa negra no Brasil, muitas vezes, está num ambiente acreditando que está incluída, mas, ao mesmo tempo, ela vai sofrer uma cena ou vai passar por um constrangimento racista, de forma, muitas vezes, inesperada. E aí nós vamos, com a vida, aprendendo a estar sempre atentos a isso, porque é um constrangimento sempre muito cruel e desumanizador. Acho que essa é a palavra que mais, talvez, defina a ideia do que é o racismo. O racismo retira a condição de humano das pessoas. Então, ser um indivíduo não é necessariamente ser humano. Eu ouvia, mais uma vez, citando o professor Muniz Sodré, que a humanidade não é uma condição imanente do indivíduo. A humanidade não é dada a todos os indivíduos igualmente. E é justamente por isso que o racismo se perpetua da maneira como se perpetua na nossa sociedade, mais uma vez sempre, no meu ponto de vista. Agora, eu gostaria de ouvir o professor Fábio, pontualmente, quais os tipos de racismo previstos na nova legislação. Esse é um ponto relevante, porque, como eu dizia, a lei inove em alguns aspectos. A gente já tinha, na Lei nº 7716, algumas práticas que caracterizavam preconceito ou discriminação. E a gente tinha, no Código Penal, artigo 140, parágrafo 3º, fazendo alusão àquela injúria, como a gente havia mencionado, com alusão a elementos de raça, cor, etnia. Nessa nova legislação, nós temos, de forma mais explícita, algumas particularidades. Como, por exemplo, um tratamento mais gravoso, uma causa de aumento de pena, para a hipótese em que se tem aquilo que eu falava há pouco chamado racismo recreativo. Então, o racismo que é utilizado ali como forma recreativa, como forma de... A humilhação que é vista como piada por alguns, ela é considerada uma causa de aumento de pena. Temos causa de aumento de pena também para o racismo que é praticado em ambientes esportivos, como o exemplo que eu citei há pouco dos estádios de futebol, mas também em ambientes culturais, em ambientes religiosos. Então, temos essas causas de aumento de pena também nessas hipóteses. Então, temos algumas particularidades, essas mencionadas, com o advento dessa lei 14.532, que na lei antiga, na antiga redação do artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, nós não tínhamos. E agora, quanto às condutas relacionadas ao preconceito religioso, citadas, mencionadas pelo professor Fábio, e também a pessoa idosa, ou mesmo em razão de deficiência física, é possível enquadrá-las na nova lei, professor Vinícius? Então, boa pergunta, Fátima. Primeiro, eu gostaria apenas de acrescentar, aproveitando sua última pergunta, repito, que o racismo religioso é outra chaga constante e que assola, nós não temos dúvida de que assola de maneira muito mais forte as religiões de matriz africana no nosso país. É óbvio que, a princípio, o tipo penal permite que a conduta atentatória a qualquer religião, a qualquer culto, seja digna de punição através do aparato repressivo penal, mas nós não temos como negar que no país, no Brasil especificamente, são as religiões de matriz africana que vêm sofrendo de forma muito intensa e até hoje, recentemente, aqui em Salvador, o Fábio já nos territorializou aqui neste encontro, aqui em Salvador, recentemente, nós tivemos a depredação com o ateamento de fogo a uma imagem de uma referência dos terreiros aqui em Salvador. Então, nós temos uma Estela de Oxóssi, cuja imagem era bastante imponente aqui em uma via de expressão em Salvador, teve a sua estátua, ela já um ancestral, mas teve sua estátua queimada aqui na nossa cidade. Isso prova como o racismo religioso é algo que é constante na nossa sociedade e que demanda uma repressão que, longe de mim acreditar que o direito penal vai solucionar todos os males, mas, ante as ferramentas que nós hoje temos, é sem dúvidas uma das ferramentas possíveis e que está previsto na Lei 7716 e, especialmente, tem uma roupagem agora com a alteração legislativa. O racismo, quando ocorrer no contexto de uma atividade religiosa, como também atividades esportivas, atividades artísticas e outras abertas ao público, ele vai ter uma reprimenda, ele vai ter uma pena maior, ele tem uma pena maior e há um ponto interessante na legislação, justamente numa perspectiva de que a punição, através do direito penal mais estrito, pensado como aquele direito penal que coloca as pessoas atrás das grades ou que tenta colocar, justamente pensando que esse direito penal não dá conta de solucionar muitos dos problemas, há uma previsão específica na nova lei de que a pessoa que, nesses contextos de espaços abertos ao público, como, por exemplo, o professor Fábio mencionou, como num estádio de futebol, como num terreiro de candomblé, como em qualquer espaço artístico, as manifestações racistas nesses espaços, além de ter uma pena aumentada, de ter uma pena diferente daquela pena base, terão a possibilidade de imposição de uma sanção de afastamento, de proibição da frequência daquela pessoa naquele espaço. Isso ficou mais popularizado em relação aos estádios, a gente não tem dúvida, a gente ouve muito falar sobre isso, é a possibilidade de você, diante da identificação de um torcedor racista, proibí-lo de frequentar o estádio por três anos. Então isso é uma marca da nova lei, é uma marca que vem nos convidar a pensar o direito penal para além dessa lógica da pena, da pena, repito, não que banir ou proibir de frequentar o estádio por um determinado tempo, não seja também uma pena, mas essa pena pensada a partir da lógica da privação da liberdade estrita individual da pessoa. A lei tem um arcabouço por trás de uma reflexão de que há outras formas de punir que podem ser tão ou mais eficientes do que a privação estrita da liberdade. E essa é uma situação. Da mesma maneira que o racismo recreativo tem uma marca também nessa lei, e o professor Fábio já introduziu muito bem isso, mas acho que vale a gente até pontuar de maneira mais específica, que é o seguinte, apesar da previsão legal que nós discutimos aqui, a existência de injúria racial e da lei de racismo, e as dificuldades práticas, mas há um outro problema, que é o fato de que em relação àquelas situações explícitas de injúria racial, ainda que nós não considerássemos imprescritível, ainda que nós não considerássemos inafiançável, nós tínhamos um rosário, um mar de decisões judiciais que consideravam que as expressões nitidamente racistas eram expressões jocosas, ditas num contexto de brincadeira, como se chamar alguém por uma alcunha animalesca, ou animalizante daquela pessoa, pudesse ser uma brincadeira. Quer dizer, é brincadeira para quem? Me parece que só pode ser brincadeira para quem profere a ofensa, para quem a escuta, nunca, nunca, em hipótese alguma, vai ser algo jocoso. Então, a alteração legislativa, ela tenta impedir, digamos assim, que a interpretação judicial possa se dar por essa tangente, por esse escoamento da prática, através de uma interpretação que, ante uma ofensa, a lei como uma tentativa de brincar, uma tentativa de fazer um gracejo, e não propriamente uma ofensa. Então, a lei também tenta amarrar esse ponto. E se a injura racial, professor Vinícius, se for cometida, o delito for cometido por intermédio dos meios de comunicação, redes sociais, há um tratamento legislativo disparo e diferente? Perfeito, sim, sim. A ideia é de que aquela injúria que é praticada num contexto das redes sociais, e aqui uma parte, nós temos que compreender que a legislação, ela vai estar sempre, de alguma forma, a reboque das mudanças, né? O direito está sempre atrasado, e o direito penal é ainda mais atrasado, há, inclusive, algumas menções jocosas a isso, mas o fato é que nós temos uma legislação que foi criada quando nós não tínhamos esse ferramental de comunicação que nós temos hoje. Por isso, muito especificamente, por isso nós não tínhamos como prever a possibilidade de punir de forma mais grave quando aquela conduta era praticada num ambiente das redes sociais. Em que pese, muito importante observar isso, em que pese o Código Penal já trouxesse a punição um pouco mais grave para aquelas situações em que a conduta, ela é praticada, em que a injúria era praticada diante ou perante várias pessoas. Isso já era uma forma de conseguir sancionar de forma mais grave, de maneira mais grave, aquelas pessoas que praticavam, davam uma amplitude maior, melhor dizendo, àquela ofensa. Hoje, a lei vai punir de forma diferente. Nós temos um tipo qualificado, nós temos uma pena que deixa de ser de 1 a 3 e passa a ser de 2 a 5 para aqueles casos em que o crime é praticado por meio de comunicação social, pelas redes sociais, através da internet. Então, ou até a lei vai falar em publicação de qualquer natureza, mas a intenção é uma só, é punir quando você dá uma amplitude maior àquela ofensa, especificando algo que é da nossa realidade atual, que são as redes sociais. Então, utilizar... O Facebook já está ficando ultrapassado de um aluno dizer, ah, essas redes sociais de pessoas de mais idade. Não foi exatamente a forma concluída que ele falava, mas... Então, assim, o Facebook é de minha época, mas hoje é Instagram e nem Instagram tanto mais, já estão aí migrando para outras redes sociais. Pois é, exatamente. Então, utilizar-se dessas redes para manifestar esse ódio racial, e eventualmente também religioso, ou de procedência nacional, de etnia, raça, cor, essa conduta é uma conduta mais grave, bastante mais grave, né, considerando os parâmetros da própria lei. A nova legislação, professor Vinícius, também aborda como é que o magistrado deve proceder na interpretação da conduta discriminatória? Sim, e nesse ponto, Fátima, especialmente em relação ao racismo recreativo, nós temos uma previsão muito explícita para que, em primeiro lugar, o racismo recreativo não seja entendido como sempre foi, né, uma conduta banal, que, portanto, não mereceria a reprimenda penal. Mas, além disso, nós temos uma previsão específica que, digamos, encaminha ou dá um norte para a interpretação do magistrado. E a ideia do artigo, artigo 20c, a ideia é que a interpretação do juiz deve recair sobre aquela ofensa, sobre a conduta, sobre a atitude discriminatória, pensando a partir de uma perspectiva que a sociologia está anos luz à frente do direito, nesse ponto, do que são os grupos minoritários. Eu gosto de chamar de grupos vulnerabilizados, ou seja, aquelas condutas que são voltadas ao constrangimento, à humilhação, vergonha, medo, exposição indevida, essas condutas, elas devem ser pensadas a partir desse contexto em que nós, e que já discutimos aqui bastante hoje, mas em que nós entendemos que há um grupo privilegiado na nossa sociedade. Nós temos um ser humano universal, que é aquele homem hétero, branco, rico, de meia idade, casado, cristão, pessoa sem deficiência. Esse arquétipo, essa figura, essa construção existencial é a pessoa privilegiada na sociedade brasileira, e a partir dela nós vamos descendo o grau de humanidade. E daí, voltando à ideia que trouxe mais cedo, a pessoa negra não tem como alcançar o topo dessa escala por conta das suas condições, que no nosso contexto são, sobretudo, as condições fenotípicas, que chegam antes e que fazem com que ela tenha a sua humanidade negada. Mas a lei tenta evitar aquilo que acontecia com a injúria racial, a tradicional, do 140, parágrafo terceiro, que era uma interpretação de que aquilo poderia não ser uma humilhação, de que aquilo não poderia ser uma situação digna da repressão estatal. Então, o artigo 26 dá conta desse direcionamento interpretativo, sim. E eu gostaria agora de trazer uma dúvida que sempre ocorre aí em relação à vítima. É necessário, professor Fábio, que a vítima esteja acompanhada de advogado ou defensor público nos atos processuais cíveis e criminais no âmbito dos crimes de injúria racial ou racismo? Então, haveria aí, conforme o novo diploma legal, uma preocupação quanto a essa questão para se evitar a chamada violência institucional? E a propósito, para quem não sabe, eu gostaria também que o senhor explicasse o que seria essa violência institucional. Perfeito. Muito bem ponderado, Fátima. Porque, sim, nós temos essa previsão. O artigo 20D, salvo engano, da Lei 7716, introduzida agora pela Lei 14.532. E é muito importante chamarmos a atenção para isso, porque isso foge à regra do processo criminal. A regra do processo criminal é que a gente tenha vítimas que não estejam acompanhadas por advogados. Então, se a vítima tiver advogado em um crime de ação penal pública, ela pode, sim, por intermédio do seu advogado, se habilitar como assistente de acusação. Mas, se a vítima não tem advogado, ela será ouvida na condição de ofendido lá durante a instrução. Mas, não há a nomeação de um advogado, não há a defensoria pública designada, se ela não puder pagar um advogado. E agora, fugindo a regra, portanto, a Lei 7716 deixa explícito que, nas ações cíveis e criminais, então, isso também vale para as ações cíveis, será necessária a participação de um advogado para acompanhar a vítima do crime. E, não sendo o caso, não podem marcar com as despesas de um advogado, deve ser nomeado ali a defensoria pública para acompanhá-lo. E, Fátima coloca muito bem, seria uma espécie de prevenção a uma possível violência institucional. E aí, a gente poderia falar também que uma das manifestações do racismo é o racismo institucional. Hoje, se fala muito do racismo estrutural, mas, como a gente procurou falar hoje, nós temos o individual, o intersubjetivo, o recreativo, com conotação religiosa, e a gente tem também o institucional. Então, essa violência institucional, que pode ou não se manifestar como um racismo institucional, seria uma forma de, de algum modo, a vítima se sentir ali em uma situação desfavorável durante o andamento dos atos públicos, como, por exemplo, os atos do processo. De algum modo, coagida, oprimida, humilhada. Então, é importante que seja muito bem pensado isto, porque o processo por si só para a vítima já é uma forma de reviver a violência sofrida, não em quaisquer crimes, não apenas nestes. Então, o processo por si só para a vítima já carrega consigo um peso. E, se pudermos abrandar essas formas de violência e de reviver o fato que a vítima precisa, isso, evidentemente, é muito bem-vindo. E o acompanhamento por um profissional, um advogado, um defensor, defensora pública, evidentemente, isso vai ajudar e facilitar bastante. Bom, um levantamento feito pelo Colégio Nacional das Defensoras e Defensores Públicos Gerais mostrou que, entre as pessoas acusadas indevidamente com base em reconhecimento fotográfico feito em delegacias, as quais acabaram sendo absolvidas na sentença, acreditem, 83% eram negras. E, falando nisso, o STJ vem traçando aí entendimentos que vão de encontro a esse problema do reconhecimento falho. Entre várias decisões já proferidas no tribunal, em uma delas, o ministro Rogério Schietti Cruz ponderou que, se o reconhecimento for feito em desacordo com a lei, será inválido e não poderá, segundo o voto do ministro, palavras dele, abre aspas, lastrear juízo de certeza da autoria do crime, mesmo que de forma suplementar, fecha aspas, nem servir de base para a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia do réu. Então, quais as suas considerações, professor Vinícius, sobre posicionamentos como esse, começando então com o senhor professor Vinícius? Então, Fátima, esse posicionamento, esse entendimento e essas pesquisas, primeiro eu quero enaltecer o trabalho que a Defensoria Pública vem fazendo no Brasil. Em todos os âmbitos, mas agora me referindo especificamente às pesquisas que a Defensoria, as Defensorias têm feito no Brasil. Essas pesquisas têm contribuído muito para uma reflexão séria sobre o sistema de justiça criminal. E a Defensoria, sobretudo, a partir do momento em que ganha mais musculatura e consegue estar presente em mais espaços, ela tem contribuído muito com essas pesquisas, porque o número de pessoas, num país pobre como o nosso, num país palperizado como o nosso, o número de pessoas que recorrem à Defensoria é um número muito grande. Isso faz com que, por exemplo, estudos sobre audiências de custódia, estudos sobre reconhecimento facial, acabem sendo facilitados para a instituição Defensoria Pública por conta da demanda, por conta da demanda que é ali atendida. Essas pesquisas têm revelado aquilo que há muito já se sabe, que o Brasil é um país racista, e acho que é esse o fio condutor de nosso encontro de hoje. Mas as decisões recentes do STJ, especialmente do STJ, algumas também do STF, como nós falamos há pouco, têm dado conta de expor isso, de mostrar as vísceras desse racismo. É também importante, eu sempre tento fazer esse contraponto, é também importante perceber que, apesar de decisões paradigmáticas relevantes e que são efetivamente precedentes para que a gente consiga impedir que situações de racismo se repliquem no sistema de justiça criminal, eu faço duas ponderações. A primeira delas é em torno do próprio contexto das decisões. É o fato de que, muitas vezes, decisões paradigmáticas como essa não são aplicadas, afirmando-se, e muitas cortes estaduais têm feito isso, a partir de pesquisas empíricas próprias, as cortes estaduais negam que aquele caso que está sob julgamento se adeque ao precedente. E, portanto, se furtam a aplicar precedentes importantes como esse, que muitas vezes são noticiados e devem ser, mas que são noticiados e a gente, de alguma forma, cria uma certa zona de conforto de que, olha, agora que o STJ decidiu isso, isso vai parar. Mas, muitas vezes, não. O que ocorre é a criação de subterfúgios decisórios para que essas decisões importantes não sejam aplicadas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é lembrar que nós temos uma estrutura toda no sistema de justiça criminal que é vocacionada ao racismo. E aí, nós, como o professor Fábio falou muito bem, talvez não seja um papo para agora, seria para um episódio próprio, mas talvez nós pudéssemos aqui discorrer como a estrutura, o aparato repressivo do Estado, ele é construído para proteger determinados grupos da existência de outros tantos. E no Brasil, aí, infelizmente, eu não teria como terdiversar muito. No Brasil, a questão racial, ela é a central nesse ponto. Então, por que eu estou trazendo todo esse contexto? Porque pensar numa decisão dessa é lembrar que depois da decisão, ou que para que essa decisão seja de fato implementada e se torne uma realidade e haja um combate ao racismo, nós temos que conseguir impedir que as estruturas das polícias não pratiquem essas práticas odiosas e racistas. Temos que compreender ou aguardar que o Ministério Público não seja conivente com práticas policiais racistas. Temos que esperar que o Judiciário, de primeira instância, assim também o faça. Ou seja, há uma série de camadas para que a gente consiga fazer com que decisões importantes como essa se tornem realidade. E acho que é importante a gente estar sempre visibilizando isso, porque o racismo é muito dinâmico. Ele é muito dinâmico e ele se reinventa. A gente costuma dizer que o racismo não dorme. Portanto, ele está sempre um passo à frente. Enquanto a gente está discutindo que a decisão é salutar, é importante, é paradigmática, lá na base, muitas vezes, a situação já está sendo contornada por outras vias para manter tudo como antes. Agora, eu gostaria de ouvi-lo, professor Fábio, por favor. De que formas, então, as decisões judiciais do Tribunal da Cidadania, bem como o conjunto das Cortes Brasileiras, vêm consolidando o combate ao fenômeno histórico da discriminação racial aqui no Brasil? Bom, esta e algumas outras decisões do Superior Tribunal de Justiça têm uma relevância absurda. E vejam como é interessante. É incrível como um tema como esse, como o do reconhecimento fotográfico, precisou chegar até o Superior Tribunal de Justiça e ainda assim está cerceado de uma série de polêmicas em seu derredor. Quando, em verdade, foi tão somente a aplicação da lei. A legislação processual penal estabelece todo um procedimento para que haja o reconhecimento reconhecimento de pessoas. E a praxe acabou consolidando essa ideia de um reconhecimento fotográfico que não tem previsão em lei. Então, havia um grupo de fotografias de pessoas que são buscadas ali e são apresentadas para uma pessoa que acabou de ser vítima de um crime, então ainda está bastante traumatizada, ainda está com toda aquela dificuldade que ela teve ali naquele momento. E ela acabava identificando uma pessoa e, com base nisto, esta pessoa era processada, julgada, condenada, cumpria a pena. E o que o Superior Tribunal de Justiça disse foi que, como elemento de prova, o reconhecimento de pessoas tem um procedimento previsto no Código de Processo Penal e não é este o procedimento. Seria colocar a pessoa ao lado de outras duas pessoas de características físicas semelhantes quando fosse possível, não identificando a pessoa que está reconhecendo. E, para além disso, a gente precisaria de outros elementos de prova, para que se lastreasse uma condenação de forma fundamentada. E aí vem naquilo que a gente dizia e que o professor Vinicius também explicita. A legislação não traz consigo ali uma raiz racista, mas a praxe de uma sociedade estruturada com base em racismo estrutural acabou fazendo com que a larga maioria dessas pessoas que estão nesse cadastro fotográfico das delegacias espalhadas pelo país e a grande maioria das pessoas que eram identificadas fossem pessoas negras e a quantidade de pessoas inocentes condenadas era muito grande. Então, esses debates chegarem até o Superior Tribunal de Justiça, isso dá uma visibilidade à temática que é extremamente relevante. Isso, claro, o processo é lento, sobretudo porque não são decisões com caráter vinculante, mas é um processo lento que é necessário ser percorrido, talvez não na velocidade que nós gostaríamos, mas é necessário ser percorrido, e abre precedentes extremamente relevantes para que sejam replicados nessas instâncias, como dizia o professor Vinicius. Então, vejo com muito bons olhos esses precedentes, louvo as decisões do STJ mais recentes, espero que continuem nessa linha, porque realmente são extremamente importantes, sobretudo como precedentes para serem observados nas instâncias ordinárias. É uma pena, né, que o nosso tempo chegou ao fim, pessoal. O Entender Direito de hoje, no Entender Direito de hoje nós conversamos com o professor e juiz federal Fábio Roque, a quem eu agradeço a participação aqui no nosso programa. Muito obrigada, professor. Sou eu que agradeço mais uma vez, Fátima, você, Felipe, meu amigo Vinícius, que é sempre um prazer encontrá-lo e todos aqueles que nos acompanharam aqui. Muito obrigado. Nós conversamos também com o professor e advogado Vinícius Assunção, a quem eu agradeço também a participação no Entender Direito. Muito obrigada, professor. Não, sem dúvidas eu que agradeço. Esse encontro foi muito prazeroso, apesar de um tema tão sensível, difícil e com tanta coisa ainda a debater, mas foi uma honra, um prazer estar aqui hoje. Muito obrigado, Fátima. E, mais uma vez, renovo os cumprimentos ao meu querido amigo, professor e irmão, professor Fábio Roque. Muito obrigada também por sua companhia. Se quiser conferir novamente, este e outros programas é simples. Basta acompanhar a programação da TV Justiça e da Rádio Justiça e acessar o canal do STJ no YouTube. Também estamos em podcast nas principais plataformas de streaming de áudio. A gente se encontra.